Olá, buenos dias, Barcelona! Sim, cheguei em Barcelona! Gente, já peço desculpas aí pelo barulho porque eu estou numa avenida gigantesca que tem aqui e sim, vim para Barcelona justamente para o show da Beyoncé, tá? Não será nada turístico, vocês não vão ver essas coisinhas aqui hoje porque eu vim para vangloriar a diva, a diva Beyoncé, porque ela não foi para Hungria, né? Ela vai para Polônia, que é lá do lado e aí, né? Eu pensei, bom, por que não ir para Barcelona, que é uma cidade que eu já fui, eu não vou querer ficar vendo coisas turísticas porque, né? Já visitei Barcelona, inclusive tem vlog, então vim para Barcelona e aí essa viagem pela Espanha, na real, ela começou tudo com esse bendito desse show que eu comprei o ingresso e foi isso. Enfim, então eu estou aqui em Barcelona, vou ficar aqui dois dias, né? Basicamente, só para o show da Beyoncé, inclusive estou hospedada no St. Christopher's Inn, que é um hostel incrível, bem localizado, fica na região bem central aqui de Barcelona, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, estou num quarto misto para oito pessoas, é muito organizado, que eu mais gostei, na real, que os banheiros são separados, não ficam dentro do quarto, eu acho isso incrível. Tem café da manhã, muito bom, por sinal, o ambiente do hostel também é muito bom, principalmente aí para quem está nomadeando, sabe? Tem muitos espaços para você trabalhar, para você fazer sua comida, tem lockers, tem muita coisa, eu estou gostando bastante. Então, se você vier para Barcelona ou qualquer outra localidade na Europa, o St. Christopher's tem aí vários hostels em vários lugares da Europa, tem Munique, tem Berlim, tem Londres, né? Tem aqui em Barcelona, então já deixo essa mega dica aí para vocês. Bom, estou andando, né, em direção ao estádio onde vai ser o show. Chegando lá, vou encontrar aí quem, né? Indiara e suas amigas, pois é, porque a gente está meio que todo mundo separado, cada uma num canto, mas vai ser bem legal, já vi muita gente assim montada, montada. Eu não estou montada, estou com as roupas de sempre, mas, né? O importante é que eu vou ver Beyoncé. E, gente, vou mostrar para vocês essa avenida para vocês terem noção do quão movimentada que ela é. Está caótico. Bom, chegamos aqui na concentração, onde está a galera todinha aqui que vai no show, todo mundo já está esperando, meio que montando uma fila. E também já chegaram aqui em Indiara, os amigos de Indi, onde, né, porque eu vim assim, ó, de agregado, porque ela me falou que ela viria para o show, então acabei vindo, mas vou virar aqui e mostrar para vocês. A galera está bem, assim, montada, sabe? Estou amando. E aí, ó, a gente já era no Instagram comigo. Você vai embora? Você vai embora aqui na fila e os amigos da Indi também estão aqui. E, gente, a galera está superproduzida, tá? Está superproduzida, né, amiga? Estou entregando tudo. Estou assistindo até o tom. Está entregando brilho, penteado, está entregando chapéu de Beyoncé. Tem gente que estava fazendo realmente em casa, porque os meus amigos, hein, Vinícius? Sei que você vai assistir isso aqui. Me contou, porque ele perguntou no avião. Então, ó, gente, imagina, eu acho isso muito chique. Que você está num lugar que tem o mundo inteiro aqui só para assistir um show. Eu acho isso um absurdo. Pois é. E de uma mulher só, né? De uma mulher só. Menina, é duas. A Blue Ivy. Será que vem aí? Olha aí, a futura herdeira de Beyoncé. Não, 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 não. Não, 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 não. Oi, gente. Bom dia, bom dia. Bom, depois do show de ontem, eu não consegui raciocinar mais. Eu esqueci completamente do vlog e aí estou voltando aqui para contar para vocês como eu me senti depois de ir no show da nossa rainha, né? Da rainha Beyoncé. Gente, sério, eu não tenho, assim, palavras para descrever como que foi o show. Foi incrível. A mulher dá de tudo no palco, dá tudo de si. Muitas trocas de roupa. E aí é tipo assim, ele começou um pouco mais lento, sabe? O começo, ela estava belíssima. Aí ela estava com uma veste prateada, aí belíssima, belíssima, belíssima. E aí ele começa numa vibe mais lenta, né? Com as baladas e tal. E depois vai para uns atos, né? Porque ele é cortado em atos. Que você começa a dançar muito e você não consegue ficar parado. Nossa, sim. Eu até agora, eu não acredito que eu fui no show da Beyoncé. Eu estou sem acreditar. Eu até sonhei com a Beyoncé, gente. Eu sonhei, né? Que ela estava batendo na porta aqui no meu quarto no hostel. Para vocês terem noção do nível, né? Inclusive, eu estou ficando no St. Christopher's Inn, né? Que eu mostrei para vocês no começo. E hoje é meu último dia aqui, porque eu vou para outra cidade aqui na Espanha. Então, nossa. Eu estou aqui, né? Eu estou no hostel. Eu sigo no hostel. Eles têm uma área, assim, externa. Que é muito legal. E dá para você ficar aqui trabalhando e tal. E eu estou aqui, né? Eu já fiz o meu check-out. E eu fiz um late check-out, né? Um check-out que você sai mais tarde. Custa aí 5 euros. E você pode ficar até uma hora da tarde, né? E eu fiz isso porque eu queria descansar mais um pouco, né? Por conta do show. Eu cheguei aqui no hostel. Eram quase 2 horas da manhã. Então, eu descansei. Consegui tomar banho. Organizar minhas coisas com calma, sabe? Para eu não sair com pressa. Então, eu acho ótimo que eles dão essa opção também. Então, agora eu estou aqui trabalhando. E estou pensando no show, gente. Eu não... Sério. Eu não vou conseguir me desligar desse bendito desse show. Eu acho que eu vou ficar revendo, né? Eu ainda não postei no Instagram. Eu vou postar. E vou deixar tudo só nos destaques, inclusive, né? Se você não me segue no Instagram, segue lá. Porque eu estou postando muita coisa sobre a Espanha, né? Na real, já deve estar tudo postado, né? Quando esse vídeo for para o ar. Uma temporadinha aqui na Espanha. E, ai, eu estou muito feliz, assim, sabe? Estou vivendo o presente, literalmente. E, nossa, eu estou sem palavras, gente. A Blue Ivy estava lá. A Blue Ivy dançou. Jay-Z estava lá. Ele passou do lado de uma das meninas, né? Que estava com a gente, né? Da Fran. E ela falou que ficou em choque, assim. Meu Deus, o Jay-Z passou do meu lado. Enfim, ai, eu, assim, sério. Já posso ticar isso aí da minha lista de shows que eu queria ver, né? Beyoncé. Eu tinha na minha lista, né? Beyoncé, tinha alguns, né? Beyoncé e Rihanna, eu fui também no Walking Hill. No Brasil, Dua Lipa, eu fui também. Beyoncé, ai, meu Deus. E agora a Taylor. Taylor, será que ela vem aí de tour na Europa? Espero que venha, né? Mas, gente... Bye. Ai, eu estou sem palavras. A mulher é um evento. Ela é belíssima. Ela interage com o público. Eu amo artista que fica interagindo. Ela falando que ama a gente. Ai, Beyoncé. Gente, eu sonhei com a Beyoncé. Eu sonhei que ela estava batendo na porta do hostel. E vinha me chamar para ir buscar o Sávio. Pela amigo. Porque ontem a gente estava conversando sobre os ingressos. E que ela estava indo para a gente ir buscar o Sávio. Para ir para o chão dela. E a gente ia ficar no círculo lá que tem. Que é super caro. Ai, é bom sonhar, né? Mas, nossa. Estou sem palavras. Enfim, é isso. Muito obrigada para você que acompanhou esse vlog, mini vlog. Obrigada, San Christopher aí, pela estadia. Eu amei ficar aqui no hostel. E próximo destino é Sevilha. Vou para Sevilha ficar aí uma semana estudando espanhol. Quero ver que nível que eles vão me colocar. Porque, apesar de eu estar estudando com a Talkers, né? Inclusive, eu tenho uma parceria com uma escola de idiomas, que é a Talkers. Eu faço aula lá. Eles têm vários idiomas para você estudar. Faço aula online. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você tenha interesse. Eu estou indo, né, para o B2 na Talkers. Então, eu estou assim, nossa, será que eu sou um B2 mesmo? Porque eu não sei se eu me sinto um B2. Eu estou falando espanhol aqui na Espanha. Eu vou nos lugares, eu falo espanhol. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda não me sinto confiante, sabe? Então, estou muito curiosa para ver em que nível eles vão me colocar. E, ai, vai ser tudo. Uma semana em Sevilha. E, depois, próximo destino também, Granada. Que é onde eu vou fazer o meu primeiro intercâmbio voluntário. Então, temos aí uma semana de intercâmbio de idiomas. E cinco semanas de intercâmbio voluntário. Que eu realmente quero ver como que vai ser. E como que isso vai me ajudar aí no meu espanhol. Então, eu espero que vocês gostem dessa temporada Marina Espanha. E nos falamos nos próximos vídeos. Um beijo enorme. Tchau! 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 Tchau!